Eu amo o Benfica! Para receberes todas as notícias do nosso Benfica. Temos uma notícia exclusiva sobre Florentino diretamente do seu empresário, Bruno Carvalho Santos. Em declarações à SIC Notícias, o agente abordou o atual momento do médio defensivo no Benfica. Apesar de ter perdido algum protagonismo no meio campo encarnado, Bruno Carvalho Santos assegura que a relação entre Florentino e o treinador Roger Schmidt é saudável. Destaca a nova oportunidade, concedida pelo técnico alemão na última temporada e acredita que ambos têm um caminho pela frente. Uma boa notícia para os adeptos que admiram a qualidade de Florentino no campo. A revelação mais surpreendente? O Barcelona mostrou interesse em Florentino no último mercado, mas, devido às condições financeiras do clube catalão, uma oferta de 40 milhões de euros pareceu inviável. Outros clubes da Premier League também manifestaram interesse, mas o Benfica decidiu manter Florentino, considerando-o intransferível. O mercado de janeiro e verão promete novos desenvolvimentos. Quanto à seleção nacional, o empresário expressou a convicção de que Florentino já merecia uma chamada. Apesar da forte concorrência, a qualidade, caráter e mentalidade vencedora do jogador tornam apenas uma questão de tempo a sua estreia nas quinas. Uma notícia que certamente entusiasmará os adeptos. Agora, queremos ouvir a tua opinião, Benfica. O que achas do interesse do Barcelona em Florentino? E concordas que está na hora de Florentino integrar a seleção nacional? Deixa o teu comentário e não te esqueças de subscrever o nosso canal para mais atualizações exclusivas.